E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu vou trollar o Eduardo. Galera, quem acompanha aqui o canal sabe que o Eduardo, mano, é um dos integrantes aqui da casa, um morador aqui da casa que grava junto comigo. E, mano, ele é muito meu amigo, eu gosto muito do Eduardo, só que hoje, mano, eu vou trollar ele, tá ligado? Vai ser basicamente duas trollagens numa só. Duas trollagens numa só por quê? Minha intenção é trollar ele, deixando ele a pé na BR. Vou falar pra ele que eu tô bravo porque aconteceu alguma coisa. Na hora eu vou improvisar bem isso aí, cês tão ligado? Só que a parte que ele não vai curtir as ideias é porque, pra mim fazer isso, eu vou levar ele pra andar de CB1000 comigo. Eu tenho certeza, mano, que ele vai ficar com muito medo de andar na minha garupa, na CB1000. Mano, a CB1000 tá, tipo, muito forte, tá ligado? Então, andar na garupa dela, véi, é quase um filme de terror. Tipo, tá desse naipa a CB1000, mano. E, galera, eu vou pedir pra ele ir com o capacete de gravar motovlog na cabeça. Por quê? Na hora que ele ficar na BR, a gente tem que saber a reação dele, não é mesmo? Vamos descer ali? Eu vou chamar ele pra ir andar de moto comigo, vou chamar ele pra dar esse rolê junto comigo na CB1000. E logo ali na BR, mano, eu vou deixar ele a pé. Eu quero ver, mano, qual que vai ser a reação dele, mano. Será que ele vai ficar bravo comigo? Será que ele vai pistolar? Mano, só fazendo a trollagem pra gente saber. E uma coisa eu tenho certeza, vai ser muito engraçado isso. Então, já deixa o dedo no like e se inscreve aqui no canal também, pra mim continuar trollando o povo. Tá legal, né, essas trollagens? Eu sei que cês tão gostando. Então, cês querem mais, mano? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal. Agora, vamos mudar o nosso teor do vídeo aqui. Eu vou chamar ele pra andar na CB1000. Ele nem imagina, mano, no que eu vou fazer. Ele nem imagina. Ô, Duarte! Cê tá onde, Duarte? Duarte! Duarte! Vem aqui, Duarte. Chega aí. Chega aí, chega aí. Mano, cê é corajoso, não é? Mas ou não é? Não. Sou um cara válido. Sou valente. Então, eu tenho desafio pra você, mano. Diga. Vamos dar um rolê comigo na minha garupa. Não vou mais. De CB1000. Não vou mais. Vamos lá, Duarte. Não vou. Ô, louco, mano. Não, mano, ó. Não vou, mano. Não vou. Por quê, mano? Porque eu fui buscar ela com você no Paulinho, eu dei uma maltinha. Não dá, velho. Não, mano, mas eu vou tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, claro. Ó, se cê acelerar, cê tá lascado na minha motocinha, ó, dando minha garupa. Mano, não vou, velho. Não vou, não vou, mano. Tá, bota. Ó, eu vou de boa, tá ligado, mano? Só que eu quero que cê leve seu capacete, mano, pra filmar também na garupa, pode ser? Tá. Mano, vai ser de boa, velho. Cê vai ver, cê vai curtir, mano. Cê vai curtir. Mano, ó, a CB1000 Zona tá aqui. No jeito pra nós dar um rolê, mano. E o Eduardo vai na garupa aí, ó. Dá braba, mano. Vou dar uma ligadinha aqui. Só pra cêis já sentirem o drama, mano, de como que tá a motoca, velho. Olha aí, rapaziada. Braba demais, né, mano? Cê é louco, mano. A CB1000 tá dando 145 cavalos na roda. Ou seja, mano, tá correndo muito. Eu quero ver quanto vai ser a reação do Eduardo na garupa. Mas a reação que a gente quer ver mesmo é o outro. Então, vou me preparar aqui. Vou pegar o capacete, ele vai pegar o dele. Vamos sair e já eu volto com vocês na hora que a gente começar essa trollagem épica. Partiu, moleque. Bora? Partiu. Tá pronto? Tá pronto? Tô pronto. Acho que ele vai passar medo de andar na minha garupa? Lógico. Hã? Meu Eduardo é louco. Você acha, Campos? Vou voar. Mas eu vou tranquilo, vou tranquilo. Eu acho que tem que amarrar mesmo as pernas ali, mano. Nossa senhora, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora? Partiu, moleque. Partiu. O meu tio tá até vibrando a parede. Aí, aí, aí. Deixa eu colar com ele. Aí, rapaziada. Tá pronto aí, Eduardinho, pro rolê mais louco da sua vida? Não tô pronto, não. Vai devagar, hein, meu. Fé, Eduard. Fivou de boa, Eduard. Ô, ô, ô. Ô, suave. Tá merda. Fala, e a primeira parte da tramagem é essa. Ô, Maikinho. Que ovo doido, mano. Vai devagar, cara. Ué? Vai devagar. É suave, Eduard. Ô, cê é caos, hein, mano. Hã? Cê é caos, hein. Tá pega, mano. Que homem doido. Eita, pega. Fumaça tudo ali, mano. Caos ou não? Ô, 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 ô. O cara tá dando degrau. Parece a CV. Outro fonte, velho. Pode dar uma puxadinha? Não dá uma puxadinha, Eduard? Não dá demais, velho. Tá louco? Essa bata tá muito forte. Nossa senhora. Ô, Maikinho. Ô, Maikinho. Ô, Maikinho. Tá aprovado? Hã? BR não, Maikinho. Tá muito louco, hein, Eduard? Hã? Ô, Eduardo. Hã? Morreu, mano. O que é? Não moto morrendo nada, mano. Ô, que moto forte, velho. Oxe. Tá pegando. O que tá acontecendo, mano? Olha lá. De novo, Eduard? Quebrou. O que aconteceu, será, mano? Nossa, Eduard. Quebrou? Hã? Quebrou? Nossa, mano. Nossa, mano. O que aconteceu? Acabou gasolina, fi. Olha lá. Tá na reserva, né, mano? Desce aí, desce aí. Fala o seguinte. Falou, fica aí. Falou, falou. Mano. Ele deve estar com a pistola. Mano, ele não fez isso comigo. Como que eu caio nessa, véi? Como? Que raiva, mano. E já eu volto buscar ele, mano. Ou eu deixei ele esperar um pouco, mano. O que vocês acham, rapaziada? Acho que eu deixei ele esperar um pouco, né, mano? É. Deixar ele esperar um pouquinho, né? Meu Deus, vamos aqui bem de boa. Tá ligado? Vou parar aqui, ó. Tirar o store. Não acredito que ele fez isso comigo. E agora? Tô aqui no meio da BR. Todo mundo me olhando com cara de tonto, ó. Ó o novinho olhando, ó. Mano, onde o Mike foi, véi? E eu tô sem celular, sem nada. Como que eu vou ligar pra ele? Fica ligeiro pra ver que nós tá online pra trolar, moleque. Nossa, o ronco dessa moto, cê é louco, mano. Me cativa demais, mano. Cê tá doido, é? Vou tirar uma foto dela aqui, ó. Na Instagram, ó. Que bonito, mano. É. Enquanto isso, o Eduardo luta lá um pouco, né? Coitado do Eduardo, né, mano? Nossa, que mancada, mano. O Mike é fila da mãe, hein, véi? Ô, que cara louco. Ele vai me abandonar no meio da BR. Olha, todo mundo olhando, mano. Ô, meu amigo me abandonou aqui. Ah, já foi que cê foi roubado. Não, me abandonou. Rolou. Acho que ele tá gravando um vídeo. É. O YouTube dele me trollou. Falou pra mim descer aqui e vazou. Olha, que storyzão, hein, mano? Cê é louco, hein? E galera, tô sorteando esse iPhone aqui, mano. Não esse, um novinho desse, tá? Lá no meu Instagram, Mike Moraes. Tem a foto lá oficial. É só você participar, mano. Nossa, aí, ó. Olha isso, mano. É louco, hein? Cê é louco? Eu apostei. E é isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos buscar o Eduardo. Mano, como que eu vou buscar ele agora? Se ele tá do outro lado da rodovia, tá ligado? Aí, 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 mano. Vamos lá, vamos lá. Lá ele vai ficar... Ele vai tá bravo comigo, com certeza, mano. Certeza que ele vai tá muito bravo, mano. Mano, eu estranhei, velho. Eu estranhei. Porque o Mike falou pra mim vir com a minha GoPro. E quando ele faz esses vídeos dos outros na garupa da moto, ele pega só o áudio, ele não pega a imagem. Por que que ele mandou vir com a minha GoPro? Que raiva, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cê é louco? Essa moto tá chavosa demais, mano. O que que eu tava fazendo com essa moto com escape original na minha vida? Me diz, mano. O que que eu tava fazendo, mano? Cê é doido, fião. Cê é doido, né? Não, olha isso. Não, não. Olha isso, mano. Não vou cortar. A gente tem uns moradores de rua ali, mano. Mas, mano... Olha isso. Cê tá louco, fi. Tá doido, é? Partiu, buscador. Partiu. Mano, vai lá no meu canal. Deixa lá no comentário. Do primeiro vídeo. Uma vingança pra me fazer com o Mike, velho. Porque merece, velho. Merece. Essa ele ultrapassou todas. Essa ele passou dos limites. Passou muito dos limites, velho. Eu não tô acreditando que ele fez isso comigo, não. Me abandonou na BR. Cê é louco. Só pra você ficar esperto, tá ligado? Cê é pilantra, hein? O povo me parou aqui achando que tinha roubado minha moto, que eu tava ali que nem um tonto ali na BR. Sério? Parou mesmo? Parou. Vai, vai. Vamos pra aventura. Isso, derruba eu. Hã? Derruba eu. Não vou. Sem vontade de subir. Eita, pega. Ô, cê é pilantra, hein? Cê vai ver, mais. Cê vai ver. Agora cê é seguro, então. Pode ir pra nada. Ô, ô, ô. Ô, o, ô. Ô, ô, ô. Ó, ô, ô. Vou dar socrente com estela. Ô, 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 ô. Eita, pega o que é da rola. Ah, vai. Ô, vai de volta. Ô, vai. Pode ir pra trás. E aí? E aí? Tô com graça, Vitor. Curtiu o cara dar um rolezinho a pé? Tô puto, tô puto, você não deixou na BR. Nada, você tá felizão, andando na garupa da CB1000, mas falou... Passou tanto medo, igual você achou que ia passar? Lógico, você deixou sozinho lá. O povo parou, o cara parou eu perguntando se eu tinha sido roubado, que eu tava andando pra lá e pra cá, o capacete na cabeça. Nossa, ia pé, né? Ia pé, mas essa moto aqui não dá não, velho. É violenta, né? Não, não dá, não dá. Mano, consegui, velho, consegui deixar ir a pé. Você conseguiu, né? Vou trollar você na garupa. Trollou, deixa eu amar. É, mano, eu sempre dei um plano, tá ligado? E o plano de hoje foi trollar o Eduardo dessa forma. Deixa aí nos comentários o que você faria se fosse com você isso que aconteceu aqui hoje. Mano, tô dando risada aqui, velho, porque a cara dele foi a melhor da hora que eu cheguei, tá ligado? Foi a melhor. Mas, bom, gente, amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica com o sininho de notificação ativado. Vou encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.